Uma cobra de cipó, ó, tá segurando ali na perna do sapo, ela vai ali, ó, a ponta do rabo dela tá presa lá na paia de bananeira, ó, e ela tá segurando o sapo, não é um sapo não, é uma rã, uma perereca. A gente não pode interferir, porque é a natureza, né, é o círculo da natureza, mas dá uma dó, mas se a gente interferir aqui é capaz de ela pular na gente. Essas bichas são bem valentes. Uma perereca, uma rã, não sei dizer bem o que é não, é um sapo, né, mas acho que é uma rã de bananeira. E eu tô bem pertinho, morrendo de medo, dá uma dó. E ela tá ali toda estirada, ó, a ponta do rabo dela tá lá em cima, na paia da bananeira, ó, a ponta do rabo dela lá, ó. Ela tá segurando só na perna dele. É muito grande pra ela engolir, acho que ela não vai conseguir, não. Fazer o que, né, gente, é a natureza. Olha ela puxando ele, ó. Eu não sei não, né, gente. Não sei se vai dar pra ela engolir, não, porque... A cabeça dela ali, ó. Olha ela puxando ele, ó. Nossa senhora. Tá agarrada mesmo só na perna. Ó. A gente não pode nem chegar muito perto, porque... Quando elas estão se alimentando, elas são muito brabas. Ó. Um grande flagrante aqui da natureza. É triste, né, mas fazer o quê? Ó. Ela tá com a perna dele todinha. Tá com a perna do rabo todinha na boca, ó. Que engolindo. Ó. Ó. Mas eu acredito que ela não vai conseguir engolir ali, não, gente. Porque é muito grande. Ó. Ela mastigando ali, ó. Mastigando não, né? Sugando, ó. Essa é a natureza, gente. A gente não pode interferir, não. Se eu for mexer aí pra... Pra soltar esse sapo, ela vem pra cima de mim na hora. Ela tá puxando aí devagarinho. Lamentável, né? É uma cobra cipó. Essas bichas são muito zangadas. Peguei aqui de outro ângulo, gente. Porque... O sapo virou pro outro lado, né, ó. Olha. Nossa. E o sapo tá tentando se soltar dela, ó. E ela ali lutando ali pra... Engolir o sapo. Olha. A natureza é incrível, né, gente. Tá difícil pra ela porque... A rã é bem grande, ó. Eu acho que o sapinho vai conseguir se libertar. E eu vou sair daqui porque senão ela vai vir em cima de mim. Na hora que ele se soltar aí... Ela vai querer vir pra cima de mim. Com certeza, ó. Mas a perna do bichinho tá toda mastigada. Olha. Ela tá tentando puxar ele, ó. E ele tentando se sair dela. Nossa senhora. Ó. Agora eu acho que ele vai conseguir se soltar. Eu tenho certeza que ela já me viu. E ela continua agarrada ali, ó. Com a cauda, ó. O rabo dela tá bem seguro ali. Agora é a chance dele. Se ele puxar mais ali, ele consegue soltar a perna. Vai, sapinha. Aí é a tua chance. Puxa. Força. E ela tentando abocanhar, né? Mais ainda a perna dele, ó. Mas aí era a chance dele. Uma cena nada agradável, né? Vai, sapinha. Logo na cara dela. Eita, gente. A briga tá feia. Olha. Ela conseguiu passar. Agora o bicho pegou. Olha. E ela tá conseguindo arrastar ele pra cima. Ó, meu Deus. Ui, gente. Ela caiu. Mas ainda tá segurando o sapo, gente. Ai, que medo. Ó. Olha, gente. Ela fazendo a rudia. Acho que é pra poder acorchar ele, né? Ó. Que coisa incrível, gente. Acho que não vai ter escapatória por sapinho, não. infelizmente. Olha. Ela vai pegar ele pela cabeça. Ó. Ela foi toda cheia de manha, né? Ui, gente. O sapi tá pulando. Olha. Ela não conseguiu agarrar ele pela cabeça. Ela arrastando ele, gente. Ela ia tentar pegar ele pela cabeça. Mas não deu certo. Ele conseguiu se esquivar, né? Ó. Eu acho que ele não vai conseguir escapar. Ó. E aí? E aí? Gente, ela soltou ele. Olha, gente, ela pegou ele de novo, ó, porque ele tá machucado na perna, né, e aí não deu pra ele saltar, ó, por um momento eu pensei que ele ia conseguir escapar. Agora ela virou o sapo de barriga pra cima, gente, olha. Eu vou dizer, viu, gente, se essa cobra conseguir engolir esse sapo é uma coisa incrível, porque você vê, ó, que é totalmente desproporcional o tamanho do sapo pra boca dela, né, o tamanho da boca dela, ó. Agora ela soltou ele, ó. Só que o sapinho agora tá bem machucado. Ela vai pegar ele de novo. Ela tá com a cabeça ribada lá, ó. Foi-se embora, gente. E o sapinho escapou. Ó. Ó, lá vem ela, ó. Ó. Então é isso, né, gente? Vamos deixar a cobra em paz. O sapinho já conseguiu sair mesmo. Olha o tamanho dela. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deixa eu sair daqui, porque senão agora ela vai vir pra cima de mim, viu?